E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô de volta pra vocês aqui depois de bastante tempo mesmo né galera, sumido aí das telinhas aí do FTS gameplay, tô de volta pra vocês na atividade, galera peço desculpa a todos vocês pela ausência galera, é muito complicado né, o tempo vai passando, a vida vai indo, e é claro o tempo vai correndo e a gente vai ficando, mas Estou aqui, procurei um tempinho aqui hoje pra poder trazer esse jogo, já faz bastante tempo que eu não jogo o FTS, já faz bastante tempo que eu não jogo nenhum jogo nenhum, tempo corrido demais, mas é isso aí galera, tô aqui de volta pra vocês com o FWF 2022, feito por uma equipe maravilhosa aí né, que tem grandes nomes aí, a Studio Mods, que compõe aí, que é composta pelo Felipe Mods, Golden Mods, Eldy Plays, KKDroid, King Mods, TubeDroid, Black Mobile, RT Mods, RK, GamerBR, Vitor Plays, Luran Games, ESN, Kits, Kawan, Gamer OFC, Oscar Neto, Miguel e Fábio, galera, todos os créditos aí na descrição, tá ligado, todas as informações pra poder baixar, instalar o jogo e tudo mais, todas as informações do jogo, está aqui tudo na descrição, leia por favor, o jogo foi atualizado até o dia 5, né, deste mês né, dia 2 aí, dia 2 do 5 né, dia 2 do 5, deu na segunda-feira. Galera, vou lá, vou mostrar bem rápido pra vocês aqui, o tempo é corrido, temos a Master League, que é o modo carreira, temos os modos de jogos, que vocês podem jogar, amistosos, campeonatos, seja um jogador que é como se fosse um rumo ao estrelato, temos os principais campeonatos aí né, claro, da Europa aí né, e temos é claro aqui embaixo, o restante aqui das ligas né, as ligas internacionais, não temos o Brasileirão né galera, pensei que tava tendo o Brasileirão, mas não tem, não tem, é só europeu mesmo, então não chega aqui perguntando se tem São Paulo, se tem isso, se tem aquele, porque não tem. É europeu. Vamos aqui então, ver os principais elencos aqui da Premier League né, a Premier League que tem a todo vapor, o Liverpool aí sempre vem regaçando, vocês podem conferir o elenco do Liverpool, do Leicester City, também do Manchester City, que quase quase né, foi eliminado pelo Real Madrid. Manchester United, temos aqui o West Ham United também, temos aqui o Tottenham Oste Port, será que não é que fala o nome deles aí, mas é isso aí, beleza. Opa, isso aí foi de tudo aqui né, temos aí essa Premier League que tá recheada né, temos o Chelsea aqui também, claro, o Chelsea top zero da galáxia, o Everton. Também tá marcando presença, temos o Watford aqui também, o Arsenal, o Arsenal aí galera, com Lacazette, todo mundo aí né, temos o Odergar aqui que joga pra cacete. E na segunda divisão inglesa, temos aí alguns times como o Bristol City, o Luton Tau, beleza, temos alguns times aqui que caiu, subiu, não sei, tá a mesma coisa. Temos o Peters, Bororog, sei que isso, que peixe de nome é esse véi. É novo hein, é novo, subiu e desceu, sei lá, deve ter subido. Temos o Blackpool, os mesmos de sempre aqui, o Mewi, Nostia Reforester, temos aqui o Fulian também, Fulian, beleza. Coverture City também tá aqui, o Blackburn Hovers também tá aqui, o Big Man City também tá aqui, top demais. E temos a Liga Francesa né, que é a Liga do PSG, claro, a Liga que tem o Paris Saint-Germain, do Neymar, do Messi, o Messi e o Verão 94, muito bom demais. Temos o Mets, que tá com logo nova, muito show. Temos o Olympique de Marseille, vocês podem ver o Milik, tá aí né, o Reims, beleza. Temos o Lyon né, tá aí o Lyon, que tem aí brasileiros como quem, cadê, cadê o Brasileiro aqui mano? Cadê o Paquetá, o Paquetá não é desse time aqui não, tá aqui o Paquetá mano, tá aí o Paquetá, sempre aí. O Mônaco, o Mônaco também tá aqui, beleza. E é isso aí, vamos agora pra Bundesliga né, o Bayern de Munique foi eliminado pelo Vídea Real, como é que pode o Vídea Real né. Tá aí o Bayern de Munique, temos também o Borussia Dortmund, temos o Wolfsburg, temos o Weitracht Frankfurt, também tá aqui. É o Augsburg, é o Borussia Mönchengladbach, tá aqui também. O Arminia Binfeld, sei lá como é que é o nome né, muito bacana aí a Bundesliga. O Campeonato Italiano, claro, temos a Inter de Milão aí, temos a Juventus, temos aqui também a Roma, a Fiorentina, beleza. O Milan também tá aqui, marcando presença. O Sansuolo, olha o Sansuolo aí galera. A Sampdoria, a Lazio também está aqui. Nápoles, olha o Nápoles aí. A Juventus, claro, não podemos deixar de mostrar a Juventus, eu mostrei, não mostrei, sei lá. Aí a Liga Italiana, a La Liga Santander, temos o Barcelona que tá jogando muito bom né, tá dando uns tropeçozinhos aí, mas tá jogando muito bom. O Vila Real, que basicamente vai jogar contra o Liverpool agora né. Real Sociedad, se não me engano a memória. Real Madrid, Valencia, Sevilha, o Atlético de Madrid também tá aqui, claro. E temos o Atlético de Bilbao, tá aí a Liga Santander. Bom, a Liga aqui holandesa, temos o Feyenoord, temos também o Ajax, o Ajax tá aí né. O Peksevowili, PSV Reynold, tá aí né, marcando presença. O Sparta e Rotterdam, muito bom, Twenter, é os mesmos times né, os galera, os times aqui parecem que não gostam muito de cair e outros nem gostam de subir. Mas tá aí os principais times aí do campeonato holandês. Agora temos aqui a Liga de Portugal, claro, temos Passos de Ferreira, temos o Braga, temos aqui também o Benfica, certo. Temos o Sporting, ok, temos o Gil Vicente, o Porto de Portugal, o SD Santa Clara, o Boa Vista, tá aí né, o Boa Vista, muito bacana, show demais. Temos aqui também, claro, a Internacional Champions Cup, muito bacana né, que tipo assim misturou todos os times aqui da América Central, do Norte e do Sul né. Bacana demais, temos aqui times principais como o Flamengo, temos o New York City, é, juntou toda a América Central, do Norte e do Sul galera, muito show demais viu. Acho que raramente eu já vi essa liga aqui que essa galera criou né, é como se fosse a Champions League das Américas. Tá aqui o São Paulo, temos o LA Galaxy, aqui também temos o Monterrey. O América do México, também tá aqui a América do México, o Colo Colo, o River Plate e o Galo também, o Galo também tá aqui galera, não pode deixar o Galo de fora não né. O Boca Juniors, claro, o Boca Juniors também tá aqui, muito bacana, show demais aí né. E temos a J1 League né, aqui a, o japonês né galera. E depois mais aqui embaixo vamos ser o resto da Europa, que no caso vai vir o Malmo, vai vir o Estrela Vermelha, vai vir aqui também outros times como o Clube de Brodiger, o Celtic da Escócia, o Juke Boys, bacana, o Galatasaray, o RB Salzburg, também tá aqui o RB Salzburg, muito bacana. Muito bacana, o Shakhtar Donetsk, muito show, bacana demais, e aqui do lado vamos ter o Mundial de Clubs, o Auali, né, o Auali aí, depois o Auali, não vou nem querer falar o nome não, o Aljazeera, beleza. Times aí que tem alguns brasileiros, times bem conhecidos aí no Mundial de Clubs e o FWF Legends, temos o Estúdio Mods, que eles colocou o Vitor, colocou talvez a galera que faz aí o jogo né, muito bacana, a galerinha toda aí ó. O Wilde tá aqui, o Golden é goleiro, bacana, o Oscar Neto aí que eu falei o nome dele, o Luran, o Felipe, esse é o Felipe Mods, o King, bacana, show demais. Aqui do lado vamos ter The Old Blues, ah temos aqui o Pelé, Cruyff, Gerd Miller, beleza. Eichon Moments, ó do PES, Gullit, Van Basten, Gerrard, bacana, Jinsung Park, né, Park Jinsung, Ronald Koema, Piquet, bacana, show demais. Temos o Barcelona 2011, 2012, top demais, Messi aí, o Milan de 2006, 2007, Brasil de 1970, muito bacana galera. FIFA Legends, né, muito show demais, bacana, topzera galera. Vamos entrar aqui no jogo, mostra o jogo, amistoso, vamos jogar qualquer jogo aqui só pra gente conferir, pra ver como é que tá por dentro do gamer, beleza. É bem bacana, gramado bonito, vamos ver se tem multi-placar, só apertar aqui em cima, tem multi-placar sim, vocês viram já que eu apertei aqui, ó, apertei bem aqui em cima. Ó, temos multi-placar, isso aqui eu vou, eu não sei nem como é que eu posso clicar aqui, ah, cliquei, eu vou desativar todos aqui, eu vou ativar somente um que eu quero. Como esse aqui é campeonato alemão, então eu vou colocar a Bundesliga, ó lá, ativei galera, apertei na setinha aqui pra voltar, beleza. Emissoras, essas aqui são as emissoras, eu quero colocar agora, não, eu quero colocar emissora aqui mesmo, eu quero colocar emissora da La Liga. Não da La Liga não, eu vou colocar do campeonato, do campeonato a qual a gente tá jogando, né, a Bundesliga. Prontinho, vou apertar a setinha pra trás aqui, de novo, e pronto, voltei pro jogo, ó lá, a Bundesliga, cacete galera, o trem tá bonito, hein, quem dera, eu só sei que eu acho que eu tô ruim, tô muito ruim no FTS. Alguém passando aqui, boa garotão, que virada bonita, só pegar aqui ó, de fora da área, isso, isso, humilha o goleiro, humilha o goleiro, toma, ai pai, quando eu volto, eu volto é com tudo mano, que que é isso, gol contra o cacete. Então, de anos depois, fiz um gol, galera, o jogo é esse, só baixar aí cara, ah, a Lipe quer desativar o placar aqui mano, que o trem fica na tela, clicou aqui em cima, vem aqui meu amigo, ó, clica aqui na emissora, desativa ela, aperta na setinha de volta, é, vai na emissoras aqui, e diz, ah, já desativou tudo já, então, ah, falta, falta o placar mano, o placar de transmissão, onde é que desativa aqui, aqui ó, boa, desativei tudo. Prontinho galera, é isso aí, baixa na descrição, é nóis, qualquer dúvida, deixa aí nos campos comentários, é nóis, seguem todos com Deus.